É minha rapaziada, vocês achavam que a temporada estava tranquila, vocês achavam que a temporada estava de boa, olha essa sequência do Atlético nos próximos 4 jogos, se eu não estou falando nenhuma besteira, campeonato brasileiro, 2 jogos no final de semana, agora contra o Palmeiras, Arena da Baixada, depois Fortaleza fora de casa, jogo com uma viagem inclusive bem desgastante para se jogar contra o time muito intenso no Castelão, e Flamengo no Maracanã entre esses dois jogos e depois Flamengo na Arena da Baixada, se faltava algum teste de um nível maior para o Wesley, esses testes vieram todos juntos, porque eu acho que ainda é uma questão para o Wesley Carvalho, Pô, beleza, jogamos muito bem contra São Paulo, jogamos muito bem contra Corinthians, jogamos muito bem contra Alianza, só que o objetivo do Atlético na temporada não é jogar bem contra times medianos, o objetivo do Atlético na temporada é ser campeão de coisas grandes, então assim, para ser campeão de coisas grandes, você precisa enfrentar o Palmeiras, como a gente enfrentou na Libertadores de 2022 e se classificou contra o Palmeiras, a gente precisa pegar o Flamengo, como foi na Copa do Brasil de 19, Copa do Brasil de 21, Copa Libertadores de 22, em alguns a gente teve sucesso, outros nem tanto, a gente tem que pegar time forte, bicho, não tem isso, cara, para você ser campeão, você tem que enfrentar os melhores, e acho que o Atlético campeão, ele pode se desenhar a partir dessa sequência, se o Atlético sai vitorioso dessa sequência, sei lá, 4 pontos no Campeonato Brasileiro e a classificação na Copa do Brasil, aí sim, acho que a gente pode estar falando de um Atlético campeão, um Atlético que já é muito mais confiante do que era com o Filipão, mas um Atlético que vai ter resultados para validar essa confiança e validar um bom momento, a gente precisa que esses resultados, eles cheguem, para ter essa prova de, beleza, Wesley é o técnico, beleza, a gente pode encarar esses times de mais investimento, esses times com elenco melhor, eu não sei se com time melhor, mas com elenco melhor, e times que tem mais mídia, enfim, esses caras, eles são cotados na frente do Atlético, esses caras até ganharam mais que o Atlético, eu queria trazer um tweet que eu separei aqui, do Bruno Vicari, apresentador da ESPN, Bruno Vicari Palmeirense, inclusive, ele fala o seguinte, Atlético Paranense terá Palmeiras e Flamengo pela frente, pelo recorte da última semana, parece favorito contra ambos, olha, comentário interessante, num cenário maior dos últimos cinco anos é indiscutível, este trio forma o top 3 do futebol brasileiro, aí ele pergunta, concordam? E eu vou responder o Bruno, cara, eu concordo, eu acho que se você fizer um recorte dos últimos três anos, vamos lá, 3 anos é 20, 21 e 22, vamos botar para 19? Porque 20 não foi tão legal para a gente, vamos dar uma manipuladinha, 19, Atlético campeão da Copa do Brasil, Palmeiras ganhou alguma coisa em 19? Não, aí o Flamengo ganha Libertadores e o Brasileiro, aí pula 20, 21, Palmeiras campeão da Libertadores, Atlético campeão da Sul-Americana, Flamengo não ganha nada em 21, Atlético finalista da Copa do Brasil, campeão brasileiro de 21 foi o Galo, então assim, nada, aí 22, Flamengo campeão da Copa do Brasil, Atlético finalista da Libertadores, Flamengo campeão da Libertadores, Palmeiras campeão brasileiro, eu acho que assim, dá para você botar o Galo nesse recorte, aí você teria esse G4, mas a gente está falando dos principais times do futebol brasileiro, então assim, ah, um tem um elenco melhor, o outro tem mais investimento, beleza, mas tem que ser equilibrado, o confronto tem que ser equilibrado contra Palmeiras e o confronto tem que ser equilibrado contra o Flamengo, e assim, eu não sei qual a expectativa do torcedor do Atlético, mas eu acho que o torcedor do Atlético, mais do que as vitórias, e óbvio que as vitórias são fundamentais, não estou querendo diminuir aqui as vitórias, mas mais do que as vitórias eles querem entender o comportamento de Atlético contra Palmeiras e contra o Flamengo, as declarações eu acho que a gente não precisa nem falar mais, as declarações da época do Filipão, as declarações da época do Turra ficaram no passado, mas comportamento dentro de campo, assusta jogar contra o Palmeiras? Eu não sei se assusta é o termo certo, mas acho que existe um receio você jogar contra times bons como o Flamengo e como o Palmeiras, mas você não precisa ficar trancado lá atrás, se você tem um medo, o que eu sempre aprendi, é que você tem que encarar esse medo, se você tem um receio, você tem que encarar esse receio, se o Atlético jogar em cima, pressionando, saída de bola, diminuindo espaço, provocando erro, eu vou falar uma parada pra vocês, eu acho que vai até surpreender Palmeiras e Flamengo, eu acho que vai surpreender o Palmeiras e o Flamengo, porque eles estão acostumados com outro Atlético, esses times eles estão acostumados, e se fala muito hoje no estudo do esporte, de memória de confronto, de um Atlético trancado lá atrás, aí se eles forem sair com a bola, aí já tem o Vitor Roque bufando pra roubar a bola deles, já tem o Canobio bufando pra roubar a bola deles, Vitor Bueno fechando espaço, Christian e Kelvin subindo pelos lados, eles não achando alternativa pra sair forçando bola, a zaga ganhando, então assim, é criar um cenário que óbvio, talvez em algum momento a gente tenha que se fechar contra Palmeiras e Flamengo sim, normal, talvez a gente tenha que ter um momentinho ali de mais cautela, de se proteger, é normal que o Palmeiras nos ataque, é normal que o Flamengo nos ataque, o que não era normal era como a gente se comportava, os outros times faziam o papel dele, só que agora eu acho que Palmeiras e Flamengo vão encontrar um novo Atlético, um Atlético melhor, porque não adianta ser só novo, tem que ser melhor, e óbvio, repito, o resultado faz diferença, lá na frente quando a gente olhar o resultado, vai ser um ponto de avaliação, independente da maneira como a gente jogar, eu quero muito passar do Flamengo na Copa do Brasil, bicho, e nem pensando em rivalidade, pensando em possibilidade de título, vou ser bem sincero com vocês, se o Atlético passa do Flamengo na Copa do Brasil, o Atlético muito provavelmente vai ser campeão da Copa do Brasil, eu sei que eu tô sendo confiante demais, mas esse crescimento de rendimento, a mentalidade vencedora, cara, tem muita coisa pra gente se basear num Atlético campeão em 2023, um bom time, óbvio que também tem a questão de Bento e Roque, mas mesmo assim, cara, mesmo assim, a gente também fala de uma construção de um grande Atlético, assim como o palmeirense fala da construção de um grande Palmeiras e o flamenguista fala da construção de um grande Flamengo, e a construção não é só o que o time tá jogando, se o Flamengo jogou mal contra sei lá quem, e se o Palmeiras jogou mal contra sei lá quem, não importa, acho que é um jogo muito único, acho que é um jogo que acaba sendo muito específico, os caras vão querer ganhar do Atlético, ganhar do Atlético também é saboroso pra esses caras, porque o Atlético é uma pedra no sapato pro palmeirense, o Atlético é uma pedra no sapato pro flamenguista, eles podem debochar, já podem falar que não, mas até hoje, eu tenho certeza que o flamenguista lembra do 3x0 no Maracanã, da eliminação de 2019, a gente rompeu um período histórico do Flamengo onde eles poderiam ser realmente donos da Trips Coroa, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, o Atlético tirou isso da história do Flamengo, o Atlético tirou uma possibilidade de tri campeonato seguido da Libertadores do Palmeiras, se você me disser que esse clube não é uma pedra no sapato, eu vou te achar maluco, eu vou achar que você tá tentando menosprezar o Atlético, e quando o Atlético entrar em campo, tanto no Maracanã, quanto na Arena da Baixada, contra esses times, e tá entrando ali Bento, tá entrando Fernandinho, tá entrando Thiago Heleno, tá entrando Kelvin, tá entrando Christian, tá entrando Vitor Bueno, tá entrando Vitor Roque, é a certeza que a gente tem um bom time, hoje o atleticano e o Atlético em si, eles podem ter certeza, o Atlético tem um bom time jogando bem, eu acho que isso é muito importante, porque antes a gente sabia o valor do nosso time, mas a gente sabia que a gente era quase boicotado pela ideia da comissão técnica, agora a gente tem um bom time, a gente tá jogando bem, e esse encontro faz a gente ficar confiante, pô, os caras tem as armas dele lá, Arthur, Dudu, Rony, Veiga, Gabriel Menino, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, tem bicho, mas a gente também tem a nossa, olhar pro nosso time, ter orgulho dos nossos jogadores, acho que vai ser muito importante disso, e óbvio ter a torcida do lado, tanto no jogo contra o Palmeiras, quanto no jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, a torcida do Atlético vai ser muito importante pra gente sair desse recorte de Flamengo e de Palmeiras mais bem sucedido possível, a torcida do Atlético faz muita diferença, torcida do Atlético tem que fazer um inferno pro Palmeiras, torcida do Atlético tem que fazer um inferno pro Flamengo, os caras tem que chegar na Arena da Baixada e sentir o clima hostil, óbvio, sem violência, sem nenhuma demonstração que não seja ali dentro do esporte, mas os caras tem que se sentir incomodados, o Gabigol tem que se sentir incomodado, o Palmeiras tem que se sentir acuado, e eu acho que a torcida do Atlético é especialista nesse sentido, então assim, é jogar bola, é saber bem o que a gente quer, quer se classificar e pontuar o máximo no Campeonato Brasileiro, mas óbvio que a gente sabe que a prioridade é a Copa, e é entender o que a gente consegue fazer, o Atlético não tem obrigação de passar do Flamengo, mas o Atlético tem obrigação de ser corajoso e jogar bola contra o Flamengo, o Atlético não tem obrigação de ganhar do Palmeiras, mas o Atlético tem obrigação de ser corajoso e encarar o Palmeiras, e isso a gente tem toda condição no mundo de fazer, isso aí eu falo tranquilamente pra vocês. Então rapaziada, o que eu sugiro pra esses próximos jogos é uma boa dose de coragem, fazer o que a gente tá fazendo, alguns ajustes, entendimento de que peça precisa descansar, porque o time vai precisar atar mil pra competir nesse aspecto, e vamos pra cima, depois de muito tempo a gente encara esses grandes do futebol brasileiro com a certeza que a gente vai pra cima, com a certeza que a gente vai encarar eles da melhor maneira possível. Então assim, eu tô animado, eu tô animado, adversários difíceis, dificílimos, mas não impossíveis, é o Atlético também, aqui é Atlético, tá, aqui é o Atlético.